O Fernando Freitac mandou 5 dólares, como seria a questão das mega empresas no Ancapistão e os monopólios, as farmacêuticas, testes em humanos e etc. Nossa, são várias coisas, são várias coisas que você comentou. Teria mega empresas no Ancapistão? Teria, teria mega empresas no Ancapistão, como por exemplo a gente tem hoje, por exemplo o YouTube. O YouTube é um ótimo exemplo de uma mega empresa. O YouTube existiria no Ancapistão? Existiria, sabe por quê? Porque o YouTube hoje, ele tem um monopólio pela qualidade do produto que ele entrega. Entendeu? O YouTube hoje, as pessoas acessam o YouTube, tem canais no YouTube, criam canais, fazem lives aqui, pela qualidade que o YouTube tem. Não é porque o governo chegou e falou assim, não, teremos apenas a YouTube Brás, né? E todas as pessoas que fazem live stream, todas as pessoas que criam algum tipo de conteúdo para a internet vão ter que criar no YouTube Brás. Entendeu? E aí a qualidade é ruim, porque não tem administração boa, eles não precisam ter administração boa e tudo mais. Então, tipo assim, existiria mega empresas no anarcocapitalismo? Claro, com certeza absoluta. Existiam mega empresas. Só que nenhuma delas seriam metacapitalistas, nenhuma delas teriam, por exemplo, influência sobre o Estado. Claro, isso num cenário My Little Pony, né? E teríamos espaço aberto para que outras empresas pudessem entrar nesse mercado. Como, por exemplo, hoje, citamos aqui nessa live mesmo hoje. Se você tiver um milhão de reais hoje, dez milhões de reais hoje, para abrir uma concorrente contra a minha empresa de informática, você não consegue. Porque você não tem, porque você não tem um monte de conhecimento que você teria que ter. Entendeu? Num Ancapistão, qualquer pessoa que visse uma empresa, falasse, cara, eu vou abrir uma empresa disso. Ele abriria sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de pagar propina, sem nenhum tipo de conseguir uma ordem do governo para poder importar placas de vídeo pagando 2%. Hoje você não consegue competir com o Migo, com a Terabyte, com a Pichal, você não consegue. Você não consegue, irmão. Você pode ter dez milhões de reais. Você não consegue. Porque você vai importar placas de vídeo pagando 30% de imposto, enquanto eu importo pagando 2%. E aí, como é que você consegue isso? Eu consegui isso com a chupação de ovo do Estado. Entendeu? Como você vai conseguir? Eu não sei. Você está entendendo? Num Ancapistão não teria esse papel, não teria essa barreira. Você poderia falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou importar 150 placas de vídeo, 150 SSD, 150 placas-mãe, vou montar 150 computadores e vou vender esses 150 computadores no LX, no Mercado Livre e tudo mais. Sem ter essa quantidade de restrições gigantescas que teríamos no mercado normal que tem hoje. O mesmo que vale, por exemplo, as empresas farmacêuticas. Por que algumas das empresas farmacêuticas hoje têm um monopólio? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje o pessoal fala assim, Nossa, os Estados Unidos tudo é muito caro na saúde. Uma que saúde costuma ser realmente caro, né? O médico, tudo é muito caro na relação da saúde. Mas o grande problema nos Estados Unidos hoje, a questão da saúde, que o pessoal sempre critica, que aqui pelo menos temos o SUS ou algo do tipo, é que lá tem muito lobby. Tem muito lobby das empresas farmacêuticas para que outras empresas não consigam entrar. Por que tem medicamentos nos Estados Unidos que custam 10, 20, 30, 50 vezes mais do que no Brasil? São uma, duas empresas que têm lá que podem produzir aquele medicamento. Qualquer outra empresa que queira produzir aquele medicamento não consegue entrar. Às vezes é um medicamento que custa centavos. Só que outras empresas não conseguem entrar. Por quê? Porque não ganha autorização do governo, não ganha autorização da Anvisa no Brasil e assim por diante. No Ancapistão, num livre mercado, num cenário perfeito de livre mercado, qualquer pessoa ia poder comprar as máquinas e ia falar, cara, não, quer fazer? Eu vou fazer a de pirona mais barato. Eu vou fazer não sei o que lá mais barato. Entendeu? Que foi o que fez com que a minha empresa entrasse dentro do mercado de PC gamers. Eu olhava o preço da X5 computador e achava uma bosta. Eu olhava o preço da First Play e achava uma bosta. Falava assim, caraca, irmão. Jonathan, será que nós dois, dois imbecis, conseguimos fazer PCs mais baratos que esses caras? E nós fomos e fizemos. Só que isso num mercado de 13 anos atrás. Não tínhamos certos problemas, não tínhamos certas regras que hoje nós já temos. Hoje o mercado está muito mais torturoso para entrar. Você está entendendo? Então, tipo, no anarcocapitalismo, no Ancapistão, né? Ou numa ausência de Estado, ou com o Estado mínimo do mínimo do mínimo, teríamos sim monopólios. Mas monopólios feitos pela qualidade do seu trabalho. Se nós tivéssemos uma empresa de computadores que desse garantia, que entregasse as coisas e que desse suporte, e que os computadores eram muito bons e que não sei o quê, sabe? Mas essa empresa conseguisse crescer pela qualidade dos produtos que ela vende, isso seria maravilhoso. E hoje no Brasil como é que é? Hoje no Brasil não pode baixar. Lembra que o Bolsonaro tentou ano passado baixar o IPI sobre os computadores? Sabe quanto que é baixar o preço de um computador gamer no Brasil? 15%. Bolsonaro falou zero. Zero IPI de não sei quantos milhares de itens, né? Foi zero IPI aí de uma quantidade caralhuda de itens. Só o preço do meu computador ia cair 15%. Porque eu pago IPI. Eu pago 15% de IPI. 15% só de um computador gamer é IPI, irmão. Sabe qual era que era? Aí o que o pessoal fez? O que os ministros do STF falaram? Acho que foi o Alexandre de Moraes nesse caso específico. Ele, não, nós temos que proteger a indústria nacional. Nós temos que proteger a positiva. Nós temos que proteger a multilaser. Esses caras já têm esse benefício de ter um IPI menor ou não pagar IPI, né? Produzindo computadores na Zona Franca de Manaus. Então, a gente não pode baixar o IPI da ChipArt, baixar o IPI da Pichal, baixar o IPI da Terabyte, baixar o IPI da Kabum. Não. A gente vai baixar o IPI somente das empresas que são os nossos amiguinhos do rei. E vocês todos sentaram no patei e estão pagando mais caro hoje por causa disso. E aí o que acontece? Quando uma empresa está do lado do rei e tem todos os benefícios e não tem nenhum dos deveres, o que acontece? Qual é o interesse daquela empresa? O interesse daquela empresa já é agradar o Estado. Entendeu? Então, entramos em outros problemas que eu prefiro não falar. Mas teríamos sim monopólios no Ancapistão. Teríamos sim. Desde que eles fossem feitos pela qualidade dos seus produtos. Tu questionou uma outra coisa? Testes em humanos. Teríamos testes em humanos no Ancapistão? Com certeza absoluta. Teríamos um contrato da empresa farmacêutica para com a pessoa. O contrato vai estar estipulado. O que pode acontecer? O que não pode acontecer? Indenização. Aquela putaria toda. E seria feito testes. E aí assina quem quer. Faz quem quer. E acabou a história. Simples. Ao meu ver é muito mais simples do que parece. Certas coisas são um pouco mais simples do que parece. Fernando, espero ter ajudado aí. Espero ter dado um pouquinho de luz. Mas claro que a gente pode entrar e cavocar muito mais em cada uma dessas questões aqui. Mas muito obrigado pelo teu superchat aí, cara. Cinco dólares ainda, meu querido. Pô, o Lula baixou meu dólar, irmão. Ah, Lula. Aumenta o dólar, Lula. Fala com o Paulo Guedes para botar o dólar assim que você atenta, cara. Para me ajudar aqui, meu.